E chegamos, galera, finalmente aí no episódio 12, que é o último episódio do Solo Leveling. Agora, será que o Dilmao, ele saiu daquele aperto, né? Vocês lembram que no décimo primeiro episódio, no episódio 11, ele foi todo mundo junto ali? Será que deu certo? Será que teve a frase também que a gente estava tanto esperando? E mais, né? Será que a segunda temporada vem aí? Bora ver tudo isso agora. E aí, Nerd Trunks, Breno aqui. É até estranho fazer Nerd Trunks, Breno aqui, sentado. Mas enfim, vamos lá. Ai, é uma tristeza dizer, mas hoje vai ser o último dia que a gente vai se falar, né? Por um bom tempo aí. Pelo menos para as análises do Solo Leveling, né? Eu sei que o seu olho está provavelmente enchendo de lágrima aí. Não, não preciso esconder, cara. Tá tudo bem. Foi realmente mais do que uma honra, pessoal, acompanhar essa jornada aqui com vocês. De curtir esse anime aí que está em outro nível de qualidade. Mas vamos lá, vamos por partes, tá? A gente guarda a desperdida verdadeira aí para o final. Vamos lá. O lance é, como que foi esse episódio? Ele alcançou o nível que a gente realmente estava esperando? Você já deixou aquele like? Deixou? Bom, enfim, vamos continuar. No final do episódio passado, o Jim Woo ficou numa literal boca de sinuca, né? Armaduras vivas ali que não podiam ser cortadas com as armas dele, né? Magos também que impediam as habilidades de furtividade e mais e mais armaduras ali vindo em ordens. O cara estava realmente passando mal de verdade, né? Até apareceu ali um flashzinho da vida dele, estava muito pequenininho. Enfim, né? E aqui fica a minha primeira crítica. Eu ia falar isso no episódio passado, mas eu achei que nesse ficaria mais claro, né? Afinal, a luta ia continuar e o Jim Woo com certeza ia ficar num aperto maior. Na boa, por que o Jim Woo, galera, ele parece tão inteiro depois de quase morrer? Sério mesmo, sabe? Tipo, alguém me explica. Na luta contra o Ygris, o cara quase teve o braço arrancado, né? Só com os socos ali do Ygris. O show, ele até mostrou os braços do Jim Woo roxo, né? De tanta porrada pesado que ele levou. E até no episódio anterior, essas marcas, elas só sumiram. Vocês perceberam isso também? Bom, eu queria ver os machucados se acumulando, né? O dano realmente da batalha ficando à mostra. Eu estava realmente esperando isso demais. Porque ia deixar, sabe, mais tenso a parada. Você ia ver realmente o quão tenso de um oitavo. De qualquer modo, Jim Woo ele apanhou, né? Ele avou cacetada pra lá e pra cá. Parecia teste de DNA do ratinho, né? Quando o caos começa a reinar. Foi sinistro. E nesses momentos, o show tem um destaque que eu acho sensacional. O protagonista, ele não tá levando o golpe bobinho. Mas sim aqueles ataques que realmente são contundentes e que vão machucar. A ameaça é real, tá ligado? E isso vem de tudo que veio antes, né? Desabilidade de se curar usando itens. Ser restrito nesse lugar. Do Jim Woo perder aquela pedra de teleporte. Da batalha anterior também contra o Ygris. A exaustão. As dúvidas, sabe? A vontade de desistir. Tudo se acumula pra gente chegar nesse momento. E foi maneiro demais ver isso. Ver realmente a determinação do Jim Woo sendo testada, sabe? Realmente ele chegando no limite dele. Porque afinal, muita gente diz que o Jim Woo não tem graça com o personagem. O cara fica forte rapidão, arregaça todo mundo e acabou. Não tem realmente nada de interessante ou grandioso nele. Cara, vamos lá. Por mim, o Jim Woo tem um charme assim que é além da personalidade. Eu sei que isso parece estranho, mas vamos lá. O Jim Woo é aquele personagem que as ações falam muito mais do que as palavras. Que desafio impossível e que vai se testando de novo e de novo e de novo. Até rola uma cena do Jim Woo, ele vendo ali ele mesmo antes do sistema. O Jim Woo do passado chama ele mesmo de, sabe? Presunçoso, fraco e um eterno rankier. Eu duvido que tenha alguém aí que não se identifique com essa sensação de não se achar tão bom assim. Mas ok. Bora deixar realmente o sentimentalismo pra trás. Olha que palavra bonita, né? Porque no momento onde a vida do Jim Woo ia chegar a zero... Vocês viram ali que eu falei daquele flashzinho da vida ali. Bang. A quest diária, ela incompleta, enviado pra zona de penalidade, né? E, bom, eu tinha falado isso na análise passada. Eu não queria deixar a multipoli, né? Eu falei assim... Ah, que na verdade não é nada importante, né? Esse detalhe da quest diária. Quem poderia imaginar que ia usar essa sacada, né? Eu e você que lemos a webcomic, a gente já sabia que isso ia rolar. Mas quem chegou de paraquedas em solo level aí no anime, né? E ficou roendo as unhas pra saber o que ia rolar nesse episódio, né? Diz aí, você ficou em choque com essa cena? Você sabia que isso ia acontecer? Comenta aqui, eu tô curioso realmente. Porque assim, no anime, ele disse, né? Que tinha... Ele esqueceu. Ah, putz, eu esqueci da minha quest diária. Ah, eu faço depois. Na webcom ele não diz. Mas enfim, na boa, né? A zona de penalidade, onde o Junwoo deveria ser punido por não ter feito o termo diário, na verdade, era o paraíso pra ele. Lá, ele podia literalmente usar a loja pra recuperar a mana, que ele usou, né? Na missão de troca de classe. E também ganhar alguns níveis extras pra se fortalecer graças a esse antopéia gigante lá no deserto, né? Porque quando ele upa de nível, ele se recupera o HP dele. Aliás, detalhe legal também da vida do Junwoo estar tão baixa que a poção de vida não faria efeito, né? Realmente só dando mais clareza na situação terrível ali que ele escapou por um triz. Mas contra as centopéias, o Junwoo já tinha restaurado o nível de exaustão pra zero. E recuperou todos os pontos de mana pra causar dano massivo nos bichos lá, né? E uma coisa que eu tenho que citar aqui, na minha opinião, foi aquela animação, galera, do Junwoo contra as centopéias. Foi muito tirado, né? Tipo assim, ele tomou, recuperou toda a fadiga dele, ele já olhou pra aquela centopéia e falou assim, Olha que banquete de level. Aí ele saiu correndo pra cima e foi irado essa animação. Enfim, só dando um ponto aí extra pro time de animação, muito bom. Quando o Junwoo voltou pro teste, depois das 4 horas de punição, que foram mais do que o suficiente pra reparação ser completa, o Junwoo voltou e arregaçou tudo, né? Foi aquilo que a gente tava realmente esperando ver. O Junwoo passando rodo em geral, estraçalhando cada obstáculo pra ficar mais e mais forte. Porque, pô, ele saiu de um lugar que tava difícil, foi pro outro que tava médio, recuperou, ganhou nível. Quando ele voltou, já não tava mais tão difícil, entendeu? Então, enfim, ele saiu estraçalhando cada obstáculo, né? E foi ficando ainda mais forte. Essa é realmente ali a alma de Solo Level, né? Tá aí no nome. É isso que é Solo Level, né? A gente curtindo ali a jornada do Junwoo, alcançando patamares maiores, novos picos de poder, vamos dizer. É sobre aquela subida da Monterússia, né? Que eu falei pra vocês. A gente conseguiu curtir a descida e foi animal. Graças à zona de penalidade. Porque o Solo Level, ele preparou ali, ele preparou pra cortar. E o décimo segundo episódio veio... Perfeito, né? Graças à zona de penalidade, o Junwoo, ele até comprou uma adaga específica pra matar armaduras. O cara, ele tava lutando de mãos vazias por conta das armaduras dos monstros. Realmente ser tão grossa e robusta. Ele não conseguiu usar a faca. Aquela só... E não dava em nada. Aí ele comprou essa nova adaga aí, que tava casca grossa. Que aliás, tem uma coisa que eu acho muito legal nesse anime, é que as armas, né? Os equipamentos são muito detalhados, eu acho muito bonito. Depois de conseguir a vitória, chegou aquele momento, né? A classe de necromante. Ai, galera, eu vou falar pra vocês, o momento tava chegando. Com o Junwoo, ele pontuando no teste, as sombras, elas começaram a se levantar e o Cavaleiro Sanguinário também foi uma delas, né? Uma coisa que eu achei maneira, é um detalhe engraçado, né? Que realmente parece um jogo. Ele teve aquela missão dele... Sobreviva o quanto você puder, né? E quando você não aguantar mais, você usa a pedra, né? Mas a pedra, ele perdeu a pedra. Mas um detalhe legal que eu achei, é que ele ficou muito mais tempo do que era possível, né? Tanto que vocês viram ali quando ele foi o pão das classes, tipo assim, você chegou no máximo de níveis aí da classe possível, né? Que é, tá ali, o Monarca das Sombras. Tanto as armaduras, né? E os magos, junto do Ygris, eles se ajoelharam ali diante do Monarca das Sombras, né? Que nem eu falei. E galera, na moral, que cena foi aquela, hein? Pessoal do Ygris, ele saindo, né? Depois das três tentativas. E sim, o Sanguinwoo, ele vai ter três tentativas, né? Sempre ali pra puxar uma sombra. Se ele não conseguir... Se ferrou. Foi muito irado, né? Quando ele conseguiu o Ygris ali, cara. O Ygris saiu com aquela capa, a capa explodindo. Aquela animação da capa ficou irada. Iradíssimo. Foi uma coisa completamente desnecessária. Mas foi indo. Acabou sendo necessária, né? Uma coisa que eu realmente não esperava, mas foi ainda mais épico que na webcomic, sabe? Ele conseguindo o Ygris ali. Foi realmente um show. É satisfação pura. É realmente tirar a bunda da cadeira de tão épico que é. Vocês sabem disso. Eu até poderia dizer que o episódio ali acaba aqui. Porém, eu deixei de fora o que tava rolando fora da dungeon. E o motivo é bem simples. O Cho Jongen, ele tava junto de outros caçadores fazendo a excursão pra ilha Jejo. Que é uma dungeon de ranking S. Que acabou não sendo concluída pela dificuldade absurda que ela era. Então a ilha lá foi esvaziada e os monstros dominaram completamente o lugar. E o plano era finalmente dar o ponto final nessa ilha. Mas os caras, eles não conseguiram nem chegar lá. Sabe por quê? Não. Porque no meio do caminho, eles encontraram um dos monstros da ilha que é uma formiga. Mas você pensa. Pô, como é que eles encontraram no meio do caminho, né? Que é o mar. Como é que eles encontraram uma formiga no meio do caminho, Breno? Ela tava com asas. Acho que você consegue somar um mais um e ver o problema nisso, né? No primeiro episódio, a gente viu essas formigas e elas não tinham asas. Elas não tinham. Ou seja, os monstros, eles foram evoluindo. E agora é realmente questão de tempo até as formigas chegarem até a costa da Coreia. E tudo ir por ares. Ou seja, a emissão foi cancelada e a situação ficou perdida, galera. Já dá pra ver que o Shoei tá querendo preparar pra gente uma nova saga. O Jin Woo indo pra Ilha Jeju, arregaçando tudo que tiver na frente dele. É um destino, galera. Vocês sabem disso. A gente quer ver essa treta. A gente quer ver o Jin Woo realmente virando um dedetizador. Que seja, enfim. Então eu posso dizer por mim mesmo que essa temporada foi um sucesso total. Animação boa, efeitos visuais excelentes, cenas extras pra agradar os fãs da webcomic. E claro, a direção tava fora da curva. Galera, tava 10 de 10. Tava linda. Não, 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 não. Agora é só realmente esperar a segunda temporada que já tá confirmada. A gente não tem uma data ou previsão pra segunda temporada. Mas eu ouvi rumores sobre o fim de 2024. Então o jeito é realmente a gente esperar. Mas não tanto, né? Porque é no mesmo ano. Então, que bom. Se você achou que essa temporada teve lutas maneiras, então espera pra ver o que tá vindo. Se você já leu, né? Se você sabe, então você já sabe. Eu sei. Mas enfim, galera. Eu quero muito agradecer a todos vocês que me acompanharam aqui nessa jornada no iNerd. Muito obrigado. É uma honra realmente eu poder fazer essas análises aqui do Solo Level pra você. porque foi um manhuá, assim, que eu li e passou tão rápido o tempo. Bom, pra mim passou pelo menos. Mas eu li em 5 dias, assim, cara. Assim, 100 porrada, capítulo, né? Foram 180 e pouco, sei lá quantos tem. Eu li isso, galera, em 5 dias. Almoçando, assim. Qualquer coisa que eu fazia, eu tava lendo o Solo Level. E realmente, assim, eu tenho um carinho muito gigante. Tanto o webcomic quanto o anime. E eu acho que vocês vão ter também. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e por ter assistido todos os outros análises. E se você não assistiu todos os outros análises, muito obrigado de qualquer forma por ter assistido esse vídeo. Enfim, se inscreve, dá o like, me ajuda pra caraca. Comenta aí o que você achou dessa temporada, porque é muito importante pra mim. Eu vou estar lendo todos os comentários de vocês porque eu tô curioso. Se teve alguma coisa que eu esqueci de citar também que é importante, comenta. Comenta que é legal pros outros, pros outras pessoas que viram o vídeo. Falarem, caraca, pois é, né? Vamos refletir isso aqui junto e tal. E aproveita também, não vou esquecer de falar isso. Bom, falta um tempo, mas já clica no sininho, beleza? Porque quando a próxima temporada de Solo Level for lançada, ou se a gente tiver alguma previsão, alguma data, você vai ser a primeira pessoa a saber disso. Porque eu vou te lançar uma notificaçãozinha e você vai assistir o vídeo. E falando nesse vídeo, eu te vejo até lá. Um beijo pra você e sua família. Feliz Páscoa. E é isso. Te vejo no próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.